Fala galera, vinhos pra mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, eu vou jogar mais uma vez Among Us E dessa vez galera, eu vou jogar com 3 impostores, né Jogar com 3 impostores pra ver no que que dá Tentando entrar numa sala Não tô conseguindo Aí, eu consegui Eu sou o branco, eu sou o branco Gedebilu Eu coloquei esse nome aí Boa Tomara que eu seja impostor Porque no último vídeo eu não consegui ser impostor, né Tem 3 impostores E eu não sou um deles Vamos ver se eu tenho missão pra fazer aqui Eu fiquei melhor no jogo agora Fiquei melhor Eu joguei bastante vezes Já mexi no meu bagulho Vamos lá, vamos lá ajudar Onde que é, velho? Ah, é na sala do cartão Não, não é no reator O cara já mexeu no reator Já ganharam Galera, esse negócio de 3 impostores é bugado Então eu vou com 2 Porque se os caras matarem tipo 2, 3 na primeira Eles já ganham Então eu vou com 2 impostores Quando eu tiver na sala com 2 impostores eu volto Galera, entrei numa sala aqui Vamos ver no que que dá Tem 8 de 10 Já começou Não vale que eu seja impostor nesse vídeo Porque no último vídeo eu não fui impostor, né Impostor Eu e o Belu GDVT GVT Alguma coisa Bom, eu vou fingir que eu tô fazendo aqui a task Tô mexendo no bagulho Vem o que eu tô fazendo aqui, ó Pra ninguém suspeitar de mim, né Porque eu não consigo fazer Vou fingir que eu tô fazendo aqui Agora eu vou nesse aqui de cima Fizeram Até agora eu não encontrei uma boa oportunidade pra matar alguém Aqui eu também não posso Matei um ali Vem o que que eu tô fazendo aqui Vamos sabotar Pra encontrar no corpo Tô perguntando aonde Na gasolina Vou dar skip Né Porque eu não tenho provas de quem é o impostor Né A maioria deu skip O verde claro votou no preto Isso é bom Porque eles já sabem Porque eles já tão criando rivalidade E se o verde claro Falar que é o preto E o preto sair e não for Né Que no caso não é Vão tirar o verde claro E vai ser mais fácil da gente ganhar Agora eu vou fingir que eu vou aqui nas câmeras Aqui ó E se alguém entrar aqui Vem Vou fechar a porta E vou matar Hum Não é Inocente Boa Preto vai me acusar Preto apertou Ih Ele viu Ah mano Eu vou ser Ok Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.